E aí E aí E aí Vai filhão É o Bop Já avisei que vai dar merda isso Fica safe Cagão sem exceção É o time inteiro rapaziada 1 2 3 Menino que mocidade é essa Júnior Minha nossa senhora Por que tu não quer saber o sato Pouquinho nesse carro hein Júnior É rapaziada Nandão ta aqui Realizando um né Pra quem me acompanha e sabe E aí E aí E aí E aí E aí Acertou Você é retardado por acaso É um doente mesmo Não Doente é tu da mãe Entendeu? Embaixo de mim Embaixo de mim E aí 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 Oi, 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 oi oi foi lá e finalizou o Tony boy foi 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 eu acho mano toma Tony toma Tony vai 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 eu também de você e eu coloco a cara agora é E aí E aí Você matou na árvore Ai morreu animal burrão E morreu Esse aí não vai Pô, a táca da minha passeada A live tá um, fica na figurinha A live tá um, Ritinha bombando Cola e vem Ebrau Ai pai, para Oh Katinho, uma gondelinha Eita, eu só peguei o cacho Vai, leva a Katia, leva a Katia, vai, vai Leva a Katia, leva, leva Se eu levar a Katia, eu vou morrer Não vai, vai mano, vai, vai Leva, leva, leva Não tem como, vai explodir Não vai não! Alô! Cadê vocês, meus bebês? Opa! Fala Rogerinho! Obrigado Rogerinho, obrigado pelas dez desfilas Bom dia rapaziada Boa noite, boa tarde E aí, meu querido Tamo indo na Ritinha, né? Vamos ver quantos números Cento sessenta e oito Bora rapaziada Deixa eu ver o bagulho do meu headset aqui Aí ó, já ia fazer besteira Bora que bora E aí, oi Bia Bora rapaziada Opa! Bora que bora E aí, Thiago Oi Bia, bom dia Boa tarde Fala Bernardino Opa! Ô Alisson Setenta e cinco Boa, Alisson Obrigado pelas setenta e cinco Meu garoto Tamo junto hein, Alisson Obrigado pelas setenta e cinco Estrelinhas Pegou um cafezinho aqui E aí, Rondinelli Aquele que, né? Como é que tu tá, Rondinelli? Tudo na paz Bora que bora Bom dia, boa tarde, boa noite Vamos que vamos Vamos começar as playzinhas hoje Nessa tarde E aí, Davi E aí, meu querido Boca de Leite É, o Davi não é fácil Então, vamos que vamos, né rapaziada? Bora que bora Nando Joga um novo jogo Alguém me come? Não, esse eu deixo pertinho Esse é o jogo que tu mais gosta, né? Salve, Alves E aí, meu querido Qual é que é a boa, rapaziada? Obrigado hein, Walisson Walisson Meu amigo Assisto sempre sua live Você e Sandro Carpaio Vem, tamo junto, Alisson Obrigado aí pela Pela moralzinha Obrigado pela, né? Pela audiência Obrigado pelo apoio E vamos que vamos, né rapaziada? Oi, Cláudio Tudo bem, Cláudio? Boa tarde, meu filho Fernando Que Deus abençoe Deus abençoe, Cláudio Salve, salve Minha Eita, Pablo Que isso Que deselegante Qual é que é a boa, rapaziada? Qual que é as novidades? O que vocês contam pro Nandão? Qual é que é? Qual é que é? Qual é que é? Como está o jogo? Alguma novidade? Fala aí, meu querido Will Gostou, Will? A mina é 14 Só vamos, né rapaziada? Fui no dentista hoje, Will Será que Será se coloca Amigo? Como assim? Fala Nandão Como eu estou? Não estou bem quanto tu, né Hugo? Mas gostaria Será que coloca Arroba Amigos Para vir para a tua live? Não sei, não sei Não sei, Bernardino Não sei Vamos que vamos, hein rapaziada? Salve Marcelo E aí Opa Olha o Chuchu Valeu, Chuchu Obrigado pelo compartilhamento Olha o Chuchuzinho Papai Cadê meu duplo para me carregar? Mas não preciso, né? Eu mesmo me carrego, né? Eu brinco É? Tu me viu no Temer Globo? Kid Bengala Gaúcha É isso? Bora Opa O Rafa aí O Rafa O Rafa Obrigado Rafa Obrigado pelas 10, meu querido E aí Chuchu Quem não deixar o like é corno, hein? Quem não deixar o like Não Melhor Quem não deixar o compartilhamento é corno O Chuchu não é Já compartilhou Opa, opa Eita Um corno foi detectado Quem é que é o brabo aí? Opa Pera, pera, pera Outro Outro, outro Eita Outro Eita 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 Mais um, mais um Um corno foi detectado Eita Eita Outro Eita Vai ter nesse chat, hein? E aí, Jonathan Pega no Mexibata aqui E aí, Jonathan Pega no Mexibata aqui Não joga com o Felipe não Ah, cara, eu jogo Se ele quiser jogar um dozinho A gente joga, né? Tô no Discord aqui, de boa Salve Cícero E aí, meu querido Ele já está em live também Mas ele tá jogando com o Cleo Não sei o que ele tá jogando, né? Bora, rapaziada Seus burleite Ai, mano, tá bugando o bagulho aqui Ui, grama Toda vez quando eu ligo o jogo O controle dá isso Toda vez Bora Bora, rapaziada Salve Cícero Ô, Cícero Já meteu a rifinha do Nandão? Obrigado, hein, rapa Obrigado pelas 10 estrelas, hein, meu garoto Tamo junto Só reclama do mapa Mas quem não chora não mamba, né, Wesley? Bora Bora Arurece Você tá do nosso lado, soldado? inch people Rapaziada, me explica Como Essa bazucada matou eu e não matou o cara Me explica isso E aí, Amandio Mas como que tu não vai Ó, 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 vamos ver Ó o Wesley, o Wesley Como que tu não vai reclamar do jogo, Wesley Me explica agora Vai, me dá uma Me dá uma Me dá uma Uma resposta plausível agora O tiro da bazuca pegou no cara E quebrou colete azul, vai Como que você não vai reclamar do game Me explica Me explica como Como que tu não vai reclamar do jogo Vai, quero ver Como Não grita E aí, Robertinho Não grita E aí, Robertinho Boca primeiro do dia Como que não vai reclamar, rapaziada Não tem como não reclamar, tá ligado Bora, rapaziada Dê no like, hein Dê no like, bora É foda, rapaziada É foda, rapaziada Cara, eu falava Ah, não vamos reclamar Mas é Foda Alô Vai, começou buju, ai meu deus Cara, será que é o PC? Será que é o controle? O que que isso aqui é, rapaziada? Ó Ai Vocês estão vindo do nada Começa a dar uma E aí, Amandio? Qual é que é a boa? Rapaziada, a gente brinca aí, mas Mas é fora, saca? Quando a bazuca não mata Vai o jogo cheio de bug O jogo cheio de problema É dureza Como é que o cara não vai reclamar do game? É ruim mesmo, né? É ruim, né, rapaziada? Jogo muito quebrado, né? Não tem servidor Estou jogando aqui com 120 ping E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dê no like, rapaziada Que não deixar o like é corno E não deixar o like é corno Tá bom Já pegaram aí Já pegaram aí Nunca mais foi o mesmo Depois que mudou pra caldeira A gente achou que ia mudar pra melhor, né rapaziada E na real Na real mudou para pior, né Porque a gente sempre A gente sempre pede uma melhora, né Tipo, mudava melhor, né Pistola 19-11 Isso, foi o quê? Roubada Bora, rapaziada Rapaziada, dê no like, hein Livezinho começando Aquela coisa toda Que ela quiser Tô meio do outro lá Cara, ninguém vai atear nesse cara aqui Ninguém vai atear nesse cara aqui Ih 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 Devia ter estado de fuzil Tinha matado ele Fala comigo Eu vou abrir isso É a primeira do dia, né Rapaziada Tem que dar um desconto O que que tá bugando Esse bagulho aqui, cara Espero realmente É, tá foda, rapaziada Tristeza dura, mano Eu não sei, rapaziada É Olha o gulag não dá Olha o gulag aí Não dá pra escutar os passos Olha aquele tendel Jogo duro, né Rapaziada, mas será que é tão Será que é tão difícil Arrumar o game, rapaziada Rapaziada, por que que eles não voltam Verdansky, será, hein Por que que eles não metem Tipo assim, ó, rapaziada A gente tentou aqui Né Mas infelizmente A gente errou em algumas coisas Vamos voltar Verdansky A partir de tal dia Vamos dar um reset no jogo Será que é difícil Será que é impossível É que eu não manje dessas coisas, né Será que Bah, não Não tem como fazer Ou se é que dá trabalho O que que isso é que é, caramba O cara não manja, né O cara não sabe o que que O que que se passa, né Então Meu, o cara não sabe o que que acontece Na situação, né O que que tá mais mentioso Mais mentioso Que o Mundial do Palmeiras Eita, aí farpou, hein Ah, meu parceiro O que que é que é que é Que o Mundial do Palmeiras É que isso é O que é que é O que é que é Vou pegar aqui a brava Bom dia, rapaziada Isso seria no intervalo, tá? Meus lindos Ah, porque errar todo mundo não erra, né, rapaziada? Bah, não deu, não dão Foi feito errado A gente achou que o jogo ia ser de um jeito Mas infelizmente ficou errado do outro Bah, normal, né, rapaziada? Dê no like, hein, Diegoão Que é boa, Diegoão Já mamou hoje? Salve, Luan Rapaziada, dê no like, hein Dê no like Porque não deixar o like é guampudo O que vocês acham? Porque não deixar o like é corno Eita Mas já, sim Bom, Nandão, tá um fire aí Tem alguém aí que, né Um vante, gosta muito Solicitando reconhecimento de área Marcando nova soma segura Vante iniciando o voo Vante sem combustível Voltando pra reabastecer E aí E aí E aí E aí E aí E aí Felipe, tá o quê? Jogando resurgência? Ah, eu não curto resurgência não, rapaziada Dê no like aí, rapaziada Meu Deus, o que você está fazendo aí, meu parceiro? Eu estou armando o seu... Cara, só matei esse cara porque eu escutei barulho de moita Vocês acreditam? Pega aqui na minha chibata, Renan Valeu, Charles Um salve para o rapaziada de Miami aí Tamo junto Rapaziada Quem não... A gente não está rifando um PS5, tá? Exclamação rifa E já foi quase 25% dos números 24% Quem quiser dar uma moral para o Nandão, rapaziada Digita exclamação rifa aí, rapaziada É R$15,00 o número Ou R$13,50 no Pix E dá uma moral para o Nandão aí Nandão agradece, hein, turma É R$15,00 o número É R$15,00 o número É R$15,00 o número O Nandão é R$15,00 o número Bunch inimigo ativo Burra-se é foda, né, mano? Gosto é foda Ele estava lá mirando o outro cara ali, ó Daí o cara chega por trás E mete no rabo do cara Gosto é foda mesmo, irmão Puta que pariu Tu viu, cara? Vantou Tá em cima Tá aqui What the fuck Porra, mano Inflamação rifa, rapaziada Não dá para acessar esse link Vou fixar Vai no comentário fixado É que não tem como eu... Agora vai dar, ó Agora dá, rapaziada Opa Agora deu, boca de leite Ajuda o Nandão aí É, quando acabar o número Meu querido O cara foi embora, mano O cara me atirou e deitou o cabelo É isso mesmo, produção? Não se fazem mais nomes como antigamente Vant sem combustível Voltando para reabastecer Ai, mano Tem outro cara aqui Não é esse cara aí Cara, quando é o dia que você quer ver? Vamos ver Ai, cara Olha o time, mano Olha o time, cara Ai, caralho O cara matou uns 4 esse cara aqui Uns 4 e a 6, no máximo Esse cara matou aqui Só pelo jeito 14 Não, o cara não matou 14 Opa Obrigado Obrigado Ô, Rafinha Obrigado Obrigado pelo compartilhamento Valeu, hein Obrigado 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 Estamos juntas É nóis É nóis, hein Irmão Muito obrigado Pelo apoio Obrigado Obrigado É nóis, hein Muito obrigado Pela 75 Ajuda Demais Opa Quem? O Mauro Obrigado 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 pelo compartilhamento Meu Deus, cara Olha, meu Deus, cara Meu Deus Valeu, Fernando Pega na minha chibata aqui, meu xará É nóis, Fernando Obrigado É nóis, Lucas É, valeu no PS5, né Obrigado, hein, Fernando, meu xará Obrigado pelas estrelas, né Na real, obrigado Vamos procurar outro aqui Ai, rapaziada É que eu morri assim, eu fico chateado, tá ligado Eu morri, tipo assim Eu morri assim, do jeito que eu morri Eu fico chateado, cara Porque, cara Ah, eu não vou ficar entrando nesse aspecto Senão a live fica chata Mas, cara, eu fico chateado morrer assim Como que vamos, hein Opa Ô, Rafael Obrigado Obrigado, Rafa Obrigado pelas 75 estrelas, hein Tamo junto, Rafa Rapaziada O Facebook tá dropando as estrelinhas, rapaziada Clica embaixo no ícone da estrela E vê se não tem estrelas Vai abrir essa aba Se tiver 75 15 50 Vai tá assim, ó E me dá uma força pro Nandão Nandão agradece, tá bom Tamo junto Salve, Rodrigão Salve Tranquilidade E aí, Luiz Rapaziada Exclamação Um apoiador 990 Um apoiador Ajuda o Nandão Ô, Wellington Obrigado É que, rapaziada É que eu penso assim, ó O jogo Ele tinha que Ele tinha que ter recolhe nas armas, irmão Tinha que ser mais difícil De tu matar um cara Tá ligado? É muito As armas não tem recolhe Qualquer um te mata Tu tacou, sabe? Essas coisas assim É foda, cara Sabe que nem o cara ali Arma não tem recolhe nenhuma É só atirar e... E ser feliz, sacou? Tem que botar um recolhezinho nas armas Tem que dar uma dificultada O cara pra ele te deletar Assim, ele tem que saber jogar Entendeu? Não faz sentido essas coisas, rapaziada Não faz sentido, saca? Não faz sentido Fala, Gabriel E aí, boca de leite Tudo na paz, Gabrielzão Qual é que é a boa? O Wi-Fi Como é que é? O Wi-Fi hoje tá o quê? Pipocando? Não entendi Pipocando esse teu boga, hein Então tem coisa que... Tem coisa que deixa o cara bolado, né, rapaziada? E não... A arma não pode matar Quem é que jogou PUBG aí, rapaziada? Quem é que é do tempo do PUBG aí? Nossa, eu me lembro que eu ia jogar PUBG Pra te matar um cara Tu tinha que acertar a bala E aí, Fernando, meu xará Como é que tu tá? Como é que tu tá, Fernando? Salve, salve, rapaziada Obrigado, Elton Sacou, rapaziada? Então eu acho que tem coisas que... Que não faz sentido No jogo que é muito fácil, né E aí, João? E aí, João? Eu sou deve... Também acho, Gleison Só que a movilidade do código ficou muito bom, né Opa Ô, Amandião Ô, Amandio Obrigado, Amandio Obrigado pelas 20 telas Tamo junto Não, não, não Mas daí tem que banir, né José, 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 tem que banir, né Valeu, Amandio Ô, obrigado, Amandião Obrigado pelas 20 estrelinhas, meu parceiro É nóis, hein, Amandio Muito obrigado pelo apoio É nóis, hein, meu lindo 125 de ping Tá bom, 125 é jogável Valeu, Amandião Obrigadão pelas estrelas, hein Não, não pode, né, mano Não pode Isso aí não pode acontecer, né Eita Valeu, Amandião Isso aí não pode acontecer, né, rapaziada Quem joga bem, joga E quem não joga Infelizmente não joga, né E daí não tem graça, né, rapaziada O cara que se dedica mais, assim, né É duro É duro É duro, é duro Jogo duro Cadê as figurinhas? Não sei, a menina Até vou mandar mensagem aqui Pra guria Fala, Turandro Eu que jogo pelo Eu também jogo pelo controle É prática, cara Tem que praticar Vou mandar aqui pra guria da figurinha Ah, daí é foda Já faz sempre que eu pedi Daí não Mandei aqui pra ela Oi, estou no aguardo Estou no aguardo Bora Bora, rapaziada É, não funciona, né Muito ruim Muito ruim o Anteater É, pô Jogo duro Rapaziada Calmação notifaz Pra quem não serve Nandão aí Mande todo mundo Vai Alvo da caçada Identificado Vai lá e se diverte, tá Alvo da caçada Identificado Vai lá e se diverte Eu acho que ele não podia ter tirado os caminhões do solo, rapaziada Lembra quando tinha outro caminhão? Não Não Salve, Isabel Salve, Isabel Alvo da caçada É prática Boca de leite Deleca de armamento Só caminhão O banco do motorista é meu O banco do motorista é meu Tudo é prática Tudo é prática, meu querido Bora, rapaziada Pera, dedo no Eita O Ante inimigo ativo O Ante inimigo ativo Puta que pariu, Tendel, hein E aí, Anderson, boca de leite Cedo no like O tempo do contrato terminou o alvo Nossa, quanta caixa Vai ficar lá no raio e vai querer me matar Aqui não dá pra ficar não, irmão Opa, apertei o botão errado Solicitando reconhecimento de área Opa, gringo é só duro, os caras não se metem, né, cara Opa, se ele se mexeu lá, matou ele Vai vir aqui lutear agora Meu Deus, queria ter matado Ai, mano, é que não Ai, mano, o cara tá, olha aqui Olha aqui, rapaziada E aí, Anderson Olha que eu sabia onde é que o cara tava Entrei mirado, o cara com aquela arma ali Por causa do ping me matou Ah, não, não, vai tá chorando Ah, cara, é que não é, mano Pô, não Pô, não Pernambuco, qual o efeito que você usa Para deixar a imagem assim Qual o efeito, João? É normal aqui, cara, não tem efeito nenhum E aí, Anderson, qual é que é? Não, massacre Jogo de massacre O que é que mais? Jogo de combater Aquele de marcar lá, batedor E sangue frio Ou serpentina É, eu vou ter que botar outra arma, né, Felipe? Eu vou botar aquela rambão Mas eu não tenho upada Eu queria botar rambão Mas ela não tá upada, tá ligado? Aquela rambão é boa É pesada tudo, mas... A grau não dá A grau não dá Vou botar aquela rambão lá O problema é que ela demora Para carregar 12 anos, né? Aquilo, não, não O ping atrapalha muito, sim Demais, irmão, demais Por mais que a gente reclame um pouco Mas o ping é... Se não tinha matado aquele cara ali, tá ligado? Só quem joga o ping alto sabe Ah, eu vou no banque Ah, eu vou Opa Eu gosto muito No banque eu gosto Preciso de recon Não, tudo libera a plato A ramo do loadout Então ela fica com... Sim, mas o problema é a paciência, né? Não Rapaziada, nunca dê esse vault Que o cara deu Se o cara for bom E tu pular, que nem ele fez Tu já morreu só no pulo Até sem colete o cara te mata Então isso aí tem que cuidar, rapaziada Isso aí tem que cuidar Alguém tem o loadout Da Rambão Ah, eu vou jogar com ela Mesmo que não esteja liberado Alguém tem o loadout dela Pra gente Pra controle Pra controle Dê no like, hein, rapaziada Dê no like Quem não deixar o like É corno Ah, não vou parar ali, não Bante inimigo at cima Dê no like Nossa, irmão Tá aqui essa violência toda Bante inimigo ativo Ó, o cara não quer ter Tá, o cara quer Tá, o cara não quer ter Tá, o cara não quer ter Ataque aérea de precisão inimigo Cuidado Ataque aérea de precisão inimigo Cuidado Bante inimigo ativo Bante inimigo ativo Bante avançado inimigo Cuidado Bante avançado inimigo do céu Cuidado Bala, Junior Boca de leite Rapaziada Dê no like Quem não deixar o like Quem não deixar o like é corno Ô, Junior Quem não deixar o like é corno Eita Ataque aérea de precisão inimigo do céu Da F5 Da F5 Deixa eu ver Se tem alguém aqui Alguém aí Alguém aí Alguém aí Caiu, caiu, caiu Alô, som Alô, som Alô, som Teste, som Alô, caiu na internet Tem alguém aí Alô, som Meu Deus Cara Não é uma coisa É outra Tem alguém aí Rapaziada Alô Alô Som Não tô vendo o chat Vou abrir Voltou, voltou Boa Caiu na internet Rapaziada Tem um pico aqui Tão, tão vindo Voltou Voltou Tá normal Não, não Caiu mesmo Rapaziada Caiu mesmo Não foi Rapaziada Informação Apoiadora Pra ajudar o Nandão Tá coçar do brabo aqui O brabo tá atrapalhando Aqui só um pouquinho Não, não, não Eu fui banido Gostou, Thiago Vou coçar o brabo aqui Ajuda aqui, Thiago Opa Coçar o brabo aí Tem que dar uma cheiradinha, né Valeu, Manoel Obrigado E pelas estrelinhas Ai, mano Vou dar um Ctrl Alt Del Aqui no jogo É no outro teclado Aqui, fechar o jogo Puta, vazou Vazou o Cronos Putz, putz Rapaziada Inclamação Apoiadora Ajuda o Nandão Aí, rapaziada Inclamação Apoiador Digitem aí Inclamação Apoiador 9,90 Mais barato que isso Olha Mais barato que isso Só um A pegada Minha chibata Bora, rapaziada Dê no like, hein Dê no like Caiu Caiu Voltou Bora Isso Ajuda o Nandão Aí tem pelo Pix Tem normal Topral Topral no Juvenal E aí, Rodrigão Boca de Leite Deixa eu botar aqui Me passar Loadout Boa, Boca de Leite Vou opar aqui Deixa eu montar o Lodos aqui Chibata tá cheirosa Sim, cara Tomei banho hoje, né Bora, rapaziada Deixa eu montar uma arma meta aqui Caiu a net, Gabriel Bora, Bill Bora, bora Obtendo perfil aqui Não Você joga muito Sim, Manoel Começa de manhã A parte de noite, né Joga demais No mouse mais fácil Ô, Rodrigo Obrigado, Rodrigão Obrigado pelo compartilhamento, hein Tamo junto, hein Rodrigão Deixa eu montar aqui A brava Serpentina Degoste Tá Aqui tá certo Vamos lá Vamos montar aqui É a Rambão, né Qual que é Não tem a lopada Qual que é Qual que é, rapaziada MLS Qual que é MG42 Essa aqui Essa aqui, rapaziada Não, não é ela, né Qual que é a braba Qual que é a braba Qual que é a braba, rapaziada A Vargo A Vargo Não Qual que é O MG Tá, mas é na SM Onde é que é É aqui É aqui O MG Cadê A Brian O MG Cadê O MG Ah, level 35 ainda Vou, vou, vou Dá-lhe aqui Vamos ver Qual é que é Vamos ver Aqui Qual é que é Vou, qual que é A boca Qual que é Deixa eu achar Aqui o bem bolado Vou usar ela assim mesmo Foda-se Silenciador de MX Tá certo Qual que é o cano XL214 É esse cano Aqui mesmo O acomplamento É o handstop Esse aqui mesmo Qual que é o carregador Carregador de 125 É esse aqui mesmo 125 projéteis Daí alongada Não tenho Alongada Eu tenho Esse aqui Qual que é o punho Texto Não sei o que Esse aqui Qual que é a coronha Essa aqui É a primeira mesmo Essa aqui, né Aham Não, mas não é Essa Não é Esse aqui O Firmeza Não Totalmente carregado Não Tá, totalmente carregado Vamos botar aqui É esse o loadout A mira Qual que é a mira A mira aqui Tá G16 Qual que é essa Essa aqui 2.5 Essa aqui Deixa eu ver É Não, não Mas é esse o loadout É Mas aí Aí já tá montada Aí eu tava Aí eu tava Aí eu tava Chupando bala Aí Aí eu não Tava chupando bala É isso mesmo Produção É isso mesmo Deixa eu Deixa eu salvar Aqui Salvar Deixa eu botar aqui Um teclado Mais fácil Rambo Opa É no outro Rambo Brabo Brabo Ok Salvar É isso aqui mesmo Isso Ah não Aí o Nandão Aí o Nandão Tava Aí o Nandão Tava chupando bala Ô Gerasmo Obrigado pelo compartilhamento Obrigado Gerasmo O MG Deixa eu ver Deixa eu ver O MG É essa aqui mesmo Procede agora Bora Rapaziada Obrigado Tá Vou mijar Já vem Rapidão Rapaziada Dê no like Rapaziada Quem quiser dar moral Pro Nandão Ó Exclamação Ripa aí Rapaziada Exclamação Ripa Ó Opa Foi vendido Mais dois números Ó 170 Exclamação Ripa É um PS5 Ou uma mamada Pode escolher Ou 13 e meio No Pix O ganhador Quatro dias Faz né Rapaziada Já foi vendido 170 números É 15 pila Tá ligado 15 não E ainda tu concorre O PS5 Uma mamada Do Nando Mamando Do Felipe É linguiça Ele nem sabe Que faz A vida Brinks Deixa eu ver Aqui Fora Gabriel Estou no Andando Mix Já vim Rapaziada Rapidão E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. o cara mata, rapaziada, com essas 125 balas aqui. Mata uns 4, será? Salve! Rapaziada, o que aconteceu ontem? Não faltou luz. Rapaziada, dê no like, hein? Corre. Vamos ver se esse cara é orgulhoso, rapaziada. É curioso, e é bom na bala, amigo. Ele é curioso, e ele é paciente. Coisa que... Ah, mano, eu vou comer o teu rabo, só pra te ficar ligado. Só pra te ficar deitado, achando que tu é o... Tá? Vou comer o teu rabo, com farinha, assim. Ah, toma! O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Onde é a Ripa? R$ 15,00. 15 conto e uma mamada. Brinks. Já vendeu 170 números, rapaziada, em 4 dias. Acho que nesse mês vai o bagulho. Meu Deus, cara, o cara pegou outro carro pra vazão. Ah, não. Ah, não, não vou ter daquele carro, não. Vante inimigo ativo. Olha, eu não gostei de arma aqui, rapaziada. Muito pesado. Muito pesado, rapaziada. Tô carregando um saco de 25 mil. Não, não vai ter de nada. Tô carregando um saco de 25 mil. Preciso de recall. Bunche iniciando o voo. Bunche iniciando o voo. Salve! Eu achei ela pesada para mirar. Pesada para tudo. Não é o meu perfil de arma. Mas nada que o cara não acostume, né? Né, rapaziada? Nada que o cara não acostume, né? Mas o que vocês acharam? Solicitando reconhecimento diário. Bunche iniciando o voo. É quando vem, isso aqui é costume mesmo, né, mano? O cara não sabe. É que ela mata muito rápido, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. e nem precisa tudo isso aí de bala o dispositivo estranho por aqui descobre o que ele faz e a mano onde tem um cara aqui a irmã onde é que tem um cara o meu caralho eu sou 60 bala para matar da psh não me mata me mata me mata cara me mata vai me mata eu vou voltar para o lobby tudo e bora rapaziada deu no like opa ali o robson obrigado dar obrigado pelo compartilhamento ali minha posição era muito boa né e eu tava levantado ali não tu não tá ligado não vou jogar mais uma só depois tu entra bora eu vou fazer um teste aqui só para não tá rapaziada deu no like hein rapaziada o facebook tá droppando esse ali deixa eu botar o facebook tá droppando de seriam rapaziada clica em baixo no ícone da estrela e vai abrir essa aba ver se não tem 75 aí e mostra a arma bora aqui ó é igual do felipe rapaziada sei se você sabe qualquer é rambão aqui ó e essa aqui ó rapaziada o dedo like hein o dedo like rapaziada bora e eu print aí boca de leite obrigado a todos aí rapaziada pelo apoio tá meus boca de leite deixa eu dar uma música para nós e não deixar o like é corno rapaziada opa então corno foi detectado viu e aí Matheus o Jailson obrigado Jailson obrigado pela 75 aí meu querido aqui ó rapaziada é barbadinho ó para comprar aqui ó rapaziada só de digitar e clamação riva vou escolher um número aqui aleatório ó escolher o número finalizar e pagar bota teu telefone aqui bota teu telefone opa não esse aqui não bota o teu telefone aqui tá ligado e pá ó bota aqui concorda e reserva escolhe a forma de pagar a quer pagar pelo pics bota aqui ó só escanear o QR code ou copia e cola pagar e já dá bar sozinho já tá participando e aí se tu não em quatro ó em cinco horas não pagar o número de volta mais fácil que isso olha mais moleza que eu só sentar no colo do mama só e eu tenho que o NSG tá melhor PS ali a empunhadura que tu não sei Gustavo não sei não tá ali é isso aqui né só que daí vai demorar mais para apontar a mira né ela já é pesada né e ela já tá ela já é pesada né o servidor lagado esse acho muito rápido porque eu envia o dedo no rabo dele a isso é normal obrigado hein cadê o Jaelson Jaelson obrigado pelas setenta e cinco estrelas tá tamo junto Jaelson rapaziada acho que eu vou tirar esse chat aqui da tela o que vocês acham pronto acho que vai ficar mais legal tem um chat né vou tirar esse chat aqui bora aqui fica melhor né rapaziada o que vocês acharam Nando você ficou sabendo que rolou não que giga vai que giga que giga Bruno vai e aí o cabo de fita vamos ver o que que aconteceu isso ah eu não tenho eu não tenho eu não tenho eu não tenho liberado aqui bora hein rapaziada tamo junto salve Tito ah eu sabia Bruno ai delícia bora rapaziada dê no like hein nada é melhor que não trabalhar boa Gleison é nóis meu parceiro bom descanso aí e aí parei bora manda um salve para Jacinto ai um salve para o Jacinto rolar ai tá é que eu não tenho ela ainda liberado né aham bora é que eu não tenho liberado ali ainda né opa ô Fernandão obrigado pelo compartilhamento ó bora turma só tá só 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 agora tá só só tá tá Nossa, noite bombando Acorde esse cara que essa arma aqui era muito ruim Tá dando uma escravada aqui Não Não, mano, olha os dois, cai dos dois lados Sai daí, cara Nossa, a travadeira Será que é o meu PC? Não Meu Deus, cara, que travadeira Opa Ah Uma bomba Nébula 5 foi descoberta, cuidado, bomba nuclear a caminho, uma bomba Nébula 5 foi armada. Detonação da bomba Nébula 5 iminente, se afastem! Inimigo entrando na aofa! Uma bomba Nébula 5 detonou longe daqui! Isso não vai acontecer de novo! Tem uma travadeira aqui! Meu Deus tu ta deitado aqui cara! Tá! Tive o Richelli! 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 Nossa mas da pra matar quantos caras que eu saio aqui? Aí tá certo, né? Tá muito travado O servidor tá muito ruim Tente vir de pinga, mas tá uma travadeira Ele tá pipocando O boneco tá andando Assim Cara, o meu PC tá legal O tempo do CPU tá legal Eu escutei aquele cara ali Olha, não fala nada Ô, codizão Rapaziada, dedo no like, hein? Dedo no like Hora da luta Se você vencer essa luta Volta pra linha de frente Mas se perder, já era Tá na hora, soldado Meu Deus Não, mas não Mas é o servidor Não tem nada a ver com O videogame Ou com o PC É o servidor Olha aí, ó Olha aí, ó É o PC, rapaziada É o PC não É o servidor Olha aí, ó O demônio É o servidor Meu Deus Meu Deus O cara pegou minha arma Olha aí Olha, o demônio Parece que eu tô Eu tô num servidor Que tá com 125 de pin Vai apertar com 500 Tá mais Isso aqui tá mais pesado Do que minha vale Ó, que minha vale é pesada Isso não vai acontecer de novo Deleta Não, isso aqui se botou a minha no cara E começou a tirar Já era Não, isso aqui Mas não ia apertar, cara Olha, ó Recói zero Meu Deus Nem tá apoiado ali Ah, que barulho chato, cara Pega essa merda Meu Deus Meu Deus Ai, olha só Sniper de tudo que é lado, cara Meu Deus Meu Deus Que pingizão Que pingizão Não, mas não foi isso que eu vou passar, não Meu Deus Meu Deus Que travadeira Tá muito mais travado Do que o normal Muito Eu não sei o que 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 tá acontecendo aqui, cara Vim pelo menino Ney Voltei Voltei Fala Wesley Salve meu querido Dê no like, hein Quem não deixar o like é corno Quem não deixar o like é corno Opa Que isso, rapaziada A estação de compra foi ajustada Mais um Meu Deus Calma Meu Deus Eu sou já que esse cara tava Fala comigo Fala Ai meu Deus O cara põe o postulado Ai Não dá Não quer jogar assim Tá muito lagado Foda, mama Tá muito lagado, rapaziada Comigo com o outro O cara tá de ping aqui O cara tá com 47, ó Mano, ele diz sim Não, não, não Mas não tem Não, não, não tem como, rapaziada Tá muito lagado, rapaziada Tá travadeira Eu não sei como é que tá aí hoje Eu não sei como é que tá o Felipe lá Mas hoje, hoje tá mais do que normal, rapaziada Hoje o bagulho tá Nossa, cara Deixa eu chamar aqui Eu não sei o que que tá acontecendo hoje Mas o servidor não tava O ping O mama não tá online, não Vou puxar o outro aqui Me dá um BRzinho, pelo amor de Deus Me dá um BRzinho Um BRzinho Vai, me dá um BRzinho Um servidor BRzinho Vai, só um BRzinho Joga restringência Não Não, não, não Tá certo É, não tem Não tem ping alto Tá bom jogar, bro Tá bom Não pode culpar o ping alto Aí não me estressa É capaz Eu jogo de boa, né Eu não tô louco pra Ir pro lobby louco, né Não É tudo choro É tudo choro, né Vai pegando os caras lagados Os caras Os caras cheatados Não Não, tu joga aquela vontade Assim, tu faz a jogada Como tem que fazer É uma maravilha É assim mesmo E aí, JP? Não, não Não dá Não posso jogar esse seu jeito Não adianta Rapaziada, deu no like Valeu, JP Obrigado aí pela Pela moral Rapaziada Quem quiser dar a moral pro Nandão aí É inflamação ripa, tá Rapaziada E tá fazendo uma rifinha Num PS5, tá 170 do meu Ó, 171 Vendeu mais um, ó É 3.500 no Pix, tá Ou PS5 Ou PS5 Frete grátis pra todo o Brasil Faz 4 dias, rapaziada 171 números Ou vira apoiador Aqui, ó Aqui foi mal no dia Não tinha visto a tela Tá bom, rapaziada Ou vira apoiador Ou manda os 150 Ele tem chance de girar A roleta aqui, ó E se cair o numerozinho aqui, ó Pá O Nandão paga teu número da rifa Bora Boa Já, já vai Ó, BR Boa Agora eu gostei, né Agora eu gostei Mas não gostei da Rambon Não gostei da Rambon E aí, Ricardo Mas eu achei a outra arma melhor, rapaziada A STG melhor Muito pesada essa aqui Muito pesada, rapaziada Pronto Pronto Gostei da STG Tudo mais Obrigado, Emerson Muito Muito pesada, rapaziada Valeu, Frederico Carabinerco Não testei Tomou Strike ontem Não, não Boca de Leite Só caiu a NET mesmo Só caiu a NET Bora que bora, rapaziada Obrigado, Frederico Obrigado aí pelo compartilhamento Tamo junto, hein, rapaziada Muito obrigado a todos Não, não Vou mandar 10 reais E me ponho no apoiador Claro Não, não tenho como te botar Exclamação apoiador Exclamação apoiador Digita aí Aqui, ó Boca de Leite, ó Entendeu? Eu não consigo te botar no apoiador, não Apoiador Aqui, ó Aqui, ó Meu querido Exclamação apoiador Aqui, ó Vou te mandar o link, tá? Fala ali Morrer, morreu Não dá mais, Michel Não aguento mais Só morrer, morrer Eu já tô pistola Já, tá ligado? Vamos que vamos, hein, rapaziada Deixa eu te mandar o link Bora, hein Ó, pelo menos Pelo menos tá contendo Ó, alguém Alguém passa o link aí pra ele O Boca de Leite Bora, rapaziada Aí, pingue BR Vou dar a vida aqui agora Deus, ele não aguenta mais morrer Exclamação apoiador Oi, manda o link do Pix Do Pix, não Depois do... Ó, aí Nossa, é outra coisa, rapaziada Não, 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 não Inimigo entrando Nossa, é outra coisa Acabe com todos os salvos Aí, ó Tá louco, tá louco, homem Tá louco, homem Vocês escolhem o lado certo Boa escolha E aí, ó E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É outro jogo, Deus no livre. É outro jogo, cara. Como é que pode, cara? Como é que pode? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Rapaziada, me diz uma coisa Será que é eu que sou reclamão Ou vocês também não conseguem Ficar parado muito tempo no mesmo lugar Ou vocês ficam, tipo que nem o cara ali Tretou, quebrou colete Chegou outro O cara fica no mesmo lugar o tempo inteiro Vocês ficam ou não? Hein? Fala comigo Vocês ficam duros Assim também? Mano, alguma coisa Tá errado, rapaziada, tem 12 vivos, cara 12 vivos Liquidação começou O que que tu fez errado O que que tu fez errado Carlos, o que que tu fez O campo de batalha Se perder, sua luta acaba Prove que ainda pode lutar, soldado Cara, olha só quantos carros vivos tem Cara, tem 8 vivos, irmão 8 vivos 8, 8 Na quarta safe 11 vivos, quer dizer 10 vivos comigo, 11 Alguma coisa tá errada aí, rapaziada Alguma coisa tá errada Vou ficar aqui no meio Deve ter um cara muito bom Deve ter um cara muito bom aqui Deve ter um cara muito bom no lobby E não é eu, né? Um brinque do Mild Olha aí, olha aí 8 vivos 9, oh meu Deus Deve ter um cara muito bom no lobby Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Deve ter algum barbudo aí, rapaziada É um palcão Não, deve ter algum barbudo 8 vivo Na certeza Deu no like, rapaziada 7 vivo Não, 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 não Sinto o cheiro desse lado Tá bom, não saiu O que é que ele jogou? Tô com medo, rapaziada 7 vivo Vocês sabem que tem um cara lá do outro lado Dorme esperando, né? Vocês sabem Aqui e agora Tenta essa porta, né? Nossa, lá onde já caiu a caixa Fodeu 5 vivo Não, alguma coisa Tá errado Não, alguma coisa Tá errado Se eu não pegar minha carta Sou homem morto Olha ali Olha Tem um cara aqui em cima Boa, matou Então o cara lá do outro lado Matou ele Obrigado, meu irmão Deus te abençoe Eu te abençoe Eu te abençoe Tem dois Eu e aquele de gosto Cheguei na frente Já entendi a situação Tem eu e aquele cara Já sei cadê você Tá, beleza É eu, aqueles dois E esse aqui Eu e aquele cara Ué, mas os caras estão jogando do Duel. Bunch inimigo ativo. Não. Não, não. e pega goste não vou pegar não e não vou movimentar aqui E aí agora tem que movimentar agora E aí Fala aí o balador Porra Fala aí agora Fala aí agora Dê no like Dê no like Bora Gosta compartilhou Bora Alex Obrigado Alex Obrigado Alex Aquele que colocam do Alex Bora girar O dedo na tua roda Alex Fala o número de 1 a 10 Alex Se cair aqui Nandão paga a tua rifinha Bora Alex Fala comigo Bora Alex, musiquinha da hora pra te ganhar Fala aí Alex, o número de 1 a 10 Quero ver se tu é o brabo Bora Alex Bica dedo Rex Vai Alex, fala com o Nandão Bora, bora Alex Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver lá sorrir Eu quero ver lá dançar Mas o que eu quero ver É o Alex me mamar Bora Alex Musiquinha Vou dar sorte Alex Sete Bora Alex Vamos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Alex Aquele que liberou O boga com o Durex Não grita Não foi dessa vez Alex Mas Alex Muito obrigado pelo seu apoiador Meu querido Tamo junto, tá Alex Muito obrigado de coração mesmo Tá irmão Tu quer entrar no No grupo do WhatsApp Tu digita Exclamação Grupo aí no chat Tu vai ver que tem um link Tu vai entrar Que é o grupo do Facebook Depois tu vai ver Que tem fixado Do WhatsApp ali Obrigado hein Alex Obrigado meu querido Obrigado pelo apoiador Tá Deus te abençoe Meu parceiro Meu querido Meu camarada E a rifinha não para hein E a rifinha não para Exclamação ripa Cento e setenta e dois Números em menos de Quatro dias Rapaziada Muito obrigado a todos aí Que de alguma forma Estão ajudando O Nandão E aqui deu bug Não Tela cheia Obrigado hein Alex Obrigado de coração mesmo Mandei o pix aí do apoiador Deixa eu ver aqui então Aí tu tem direito de rodar a roda Também meu querido Tu mandou o pix aonde Carlos Obrigado Alex Obrigado pelo apoio Tá Tu mandou o pix aonde Meu querido Boca de Gamela Hein Carlos Bora que bora Rapaziada Deixa eu ver se o Carlos Mandou um pix aqui Para nós Eita Vamos ver aqui Valeu meu querido Vou mijar Só um pouquinho Só um pouquinho Boca de Gamela Confira as armas e equipamentos Dá tempo antes De cobrir Mantão Tchau Às Tchau 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 At Tchau Em Bora, Carlos Ô, Carlos Obrigado, hein, Carlos Obrigado pelo apoiador Ô, Carlos, se tu quiser entrar no grupo do WhatsApp Tu vai digitar a exclamação Zap Tá, Carlos, é o seguinte, ó Tu vai digitar a exclamação Zap no chat 125 de ping, não, não quero jogar, não Diz o número de 1 a 10 aí, Carlos Diz o número de 1 a 10 Bora, bora, cu de apito O número de 1 a 10 que o Nando vai botar o dedo na tua roda aqui Diz o número de 1 a 10 aí Bora, Carlos Eu quero ver, diz o número de 1 a 10 Quanto é a rifa? Quinzão, meu querido Exclamação rifa Um PS5 ou 13.500 No Pix, 172 números vendidos Eu acredito que esse mês vende tudo Do jeito que tá indo, acho que esse mês vende tudo Bora, quais os números da rifa? Vou te mandar um Pix Quais os números da rifa? Ô, Aldirão, me ajuda demais Exclamação rifa Tu que escolhe Tu que escolhe, Aldirão Mandei um Pix Ô, Renanzão Boa, meu querido Deixa eu agradecer aqui Cadê o Carlos? Tu mandou aonde, Carlos? Obrigado, Carlos O Carlos Ué, o Renan? O Renan mandou 1 real no Pix Obrigado, hein, Renan Um bem na tua chibata Ajuda demais Deixa eu atualizar a meta aqui do Do Pix aqui Que o Renanzão mandou 1 real de gorja pro Nandão Obrigado, hein, meu lindo Tamo junto, tá, Renan? Obrigado aí pelo apoio, tá, meu garoto? Deixa eu atualizar aqui E o Carlos tem que mandar o número de 1 a 10 pra mim botar o dedo na roda dele Vamos ver A gente tá com 531 Da parcela da CB 531 Vamos ver 531 Pá Tá Tá O mês é o mês 09 Do 30 De 2012 Bora Muito obrigado, hein, Boca de Leite Isso Exclamação ripa, Aldirão Cadê o Carlos? Diz o número aí, Carlos De 1 a 10 E vamos que vamos, hein, rapaziada Só tô fazendo um bagulho aqui Que é o teclado é ruim O ruim não é Que é longe, né Então vamos lá, então Tá aí, Carlos Cadê o Carlos? 7? Boa, Carlos Vamos lá, então Ô, Carlos Se cair aqui, ó Se cair o vermelhinho aqui Nandão Paga tua ripa, tá? 7 Bora, Carlos Boa sorte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bora Boca de Leite Quase, bebê Assustão, Nandão Obrigado, hein, Carlos Ô, Carlos Tamo junto, tá? Muito obrigado aí Pelo Pelo apoiador, tá? Se tu quiser entrar no grupo Do WhatsApp, Carlos Tu digita Exclamação Zap No chat Tu vai ver que vai ter um link Tu entra naquele link Automaticamente Vai mandar uma mensagem pra mim Tu escreve, Nandão É o Carlos Virei apoiador Me adicionando no grupo Pá Aí eu te adiciono Obrigado, tá, Carlos Obrigado pelo apoio Obrigado, rapaziada Que tá assistindo aí Seus boca de leite Outra coisa muito importante Clica no lado de embaixo, rapaziada No ícone do chat E vê se não tem 75 estrelinhas Vai abrir essa aba aqui Sabe ali o chat Onde é que vocês digitam? Clica ali Tem o escudinho do apoiador Tem um símbolo mais estrelas Clica Vai abrir essa Essa telinha Aí vê se não tem 75 ali Ou 15 Ou 10 Ou 50 Ou uma mamada grátis Bora Obrigado, hein, rapaziada Obrigado pelo apoio De todos vocês, hein, irmão Vocês são fenômenos E vamos que vamos Ao Diron Ó, Diron Já mete lá uns 50 números, né? Abre essa mão Brinquedas Obrigado, Alex Obrigado pelo apoiador também, meu lindo Tamo junto Mais uma horinha de live Vindo, rapaziada Mais uma horinha de mamada Quer dizer, de live Ó, ó Bora Vá lá, Renan Renanzão Opa Ó, Renanzão Ó, Renan 50 50 50 50 Claro Sim Ai, um salve aí pro Rafael Que o pau É nóis Obrigado, Renan Obrigado Obrigado, hein Obrigado, Renanzão Obrigado pelas 50 Silos, tá? Um beijo pelo Obrigado pelo pico de um real Também Um beijo Nossa Toshibata Muxa E agradecer o brabo, né? Nosso amigo Aldiron Mais conhecido como O Pica Muxa Que comprou Dois números da rifinha Tamo junto, hein Aldiron Muito obrigado, tá? Meu garoto Deus te Deus te abençoe Meu parceiro Ajuda demais a rifinha, rapaziada Todo dia a gente tá vendendo 20, 30 números Todo dia, irmão Todo dia a gente tá vendendo Vocês são fenômenos Muito obrigado aí a todos Pelo Pelo apoio Pela camaradagem Obrigado por tudo, tá, rapaziada? Obrigado pelas excelinhas Obrigado pela moral De que vocês têm me dado Sempre aí Vocês são fenômenos, hein? Obrigado, tá, Aldiron? Imagina Rapaziada, o que vocês acham? Mais números Mais caro Ou menos número E mais E mais E mais números Menos valores Menos valores Mais números Bora, rapaziada Vamos lá Já deu uma GG, né? Ficou muito difícil jogar solo, cara Puta que pariu, irmão Tá bom Pelo menos tá com 35 de ping Depois mostra A foto da moto Aí mostra, Renan H H Porque lá não é H Bora O que é isso? Filha da puta Não, filha da puta é o pai aquele corno Brinca Rapaziada, as notificações do intervalo, tá? Apoiadores, estrelas Compartilhamento No intervalo da play, tá, rapaziada? Peça compreensão de todos Peça mamada de todos Quer dizer, compreensão O alvo da caçada foi marcado Acaba com ele O alvo da caçada foi marcado meu deus cara, ai cara, eu vou pedir a sua, toma, toma toma ah ah porra, deixa o like, se não deixar o like é corno eita, já, já detectou um caralho, foi eu falar que porra, rapaziada ai, 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 é duro, hein ah ah Nossa, que intervalo que deu Quem não deixar o like já sabe Já sabe Não, não, peguei um número lá Mandei o pix Não, tu meteu pela rifinha normal Pela rifinha normal, né, meu querido Hum Hum Ah, bom, show Obrigado, hein, Alex Obrigado pela... Obrigado pelo... Obrigado pelo apoiador, tá? Obrigado por me ajudar e boa sorte no play Torço por todos Rapaziada Se vocês ganharem aí Vai ser o pix ou o play? Vai, digita aí pix ou o play? Vai Tchau 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 Um jogo original e um controle. Desse, o que eu jogo agora por UF foi 25. Que roubo, né, mano? 25 mil no computador, olha, cara, tá louco, cara. Ó, não dá pra acreditar, tá ligado? Chega a ser bizarro do cara falar, né, rapaziada? Na moral mesmo, a gente brinca e tudo. Mas chega a ser bizarro do cara falar, né, 25 mil no computador. Ah, não era mesmo. Não era mesmo, não era mesmo. Ah, joga sem, joga sem, joga sem, joga sem, joga sem o que, cara? Joga sem o que, irmão? Comprou na hora dos preços? Ah, faz normal, normal, do jeito que tá agora. Não faz muito tempo não, cara. Vamos lá, rapaziada, vamos lá. Digamos, digamos, ó, o PC eu paguei 25, tá? Pra mim montar outro PC, eu preciso de uns 35. Se eu botasse, vamos ver, 20, mas 5, 40 mil números, 40 mil números a 1 real. Será que é vingar, rapaziada? E dar o PC no valor de 25? Nossa, mas só pro site eu ia pagar, nossa, muito dinheiro. Hein? Imagina. 40 número de 1 real. Não, 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 o quê? Todo mundo ia comprar? A estação de compra foi ajustada. Ficou de gosto. 40, 40, não, mas... Demorar, né? Não, mas não vou fazer isso aí, é só, só viajar mesmo. Tá, e se eu fizesse um controle de Play 5 original ou Xbox, a 200 número de 5 pila, aí o ganhador poderia escolher um dos dois controles ou um Pix de 400 reais, ou 350 reais, sei lá. Você acha que vingaria? Depois do do Play, é óbvio, né, rapaziada? Isso aí tudo depois do Play. O controlezinho de Play ou um controlezinho de Xbox, é 500 pontos o controle. Tá, pode escolher. 200 o número de 5 pila, rapidão. E aí, que é? Ah, ele que dá, só podia ter pegado um grande. Ah, ele que dá, só podia ter pegado um grande. Ah, ele que dá, só podia ter pegado um grande. Oh,omma! Ah, ele que dá, sógeht um grande. Ah, ele significa fazer. Não E aí, madureira Pega na minha bananeira Eita Tá aqui, cacharro O bagulho do controle Tendo comprar que a rip é corno Cass, peraí, peraí Ih, Cass Peraí, peraí, peraí Outro Tá louco ainda live, hein E aí, Doni Puta que pariu, cara Puta que pariu, hein, Cass Puta, é que foi tu, Cass Tu falou nisso, o bagulho apitou aqui Boa tarde, Auri Auri, a minha moto tá com defeito, Auri Ontem eu fui dar uma banda, não passou de 200 Não passou de 200, Auri Deu 197 O que é que será que tem na minha moto Será que tá com... Tá encheagado? 197, Auri Mas foi em segunda, né 197 deu em segunda Não, não, porque não compra outro controle Estorteio junto com o PS5 e aumenta mais Não, não, agora já foi Agora não, agora não vou mexer Agora já foi Ué, não tem o toque, só se eu... Como assim não tem o toque Sobrepeso, baia, olha Vocês são um foda Não, não tem o toque Cara, alguma coisa tá... Ô, Cass, alguma coisa tá errada, ô, Cass 14 de vivo, cara Antes, ô, Cass, antes tava na... Antes tava na quarta Sempre tinha sete vivo, cara O que que tá acontecendo? Pega no Mejiboy aqui Rapaziada Quem não deixar o like é corno Eita, aí, ó Fernando, sorteio vai ser... Vai, não, não... Ô, Lucas Ia ser aleatório Pelo sorteador.com Mas aí eu fui ver o bagulho da Loteria Federal Vai ser... Vai ser pela Loteria Federal Vai ser mais seguro, né? Vai ser pela Loteria Federal É, pô Rapaziada, dê no like, hein Dê no like, dê no compartilhamento Bora, rapaziada Dê no like, dê no compartilhamento Quem não deixou o like aí Eu vou... Vou dar uma tolada no Toba Brinks Olha ali já que tem um cara, irmão É, cadê o carno? É Mataram, caramba Puta que pariu, cara Matei o riscafaca Põe no riscafaca Que eu te conheci Como eu queria um Bunch aqui Tá, não tô batendo Putz, dei uma diquesa agora Eu tinha que subir, mas eu não vou Vou ficar por aqui mesmo Vou pegar os atrasadinhos do Enem ali Depois eu fico por aqui mesmo E morro pro cara de cima Tá bom Caramba, eu tenho que descer Só pra pegar isso aqui Por causa do barulho Meu Deus, cara Eu vou morrer aqui Só porque eu tinha que descer Pra pegar isso aqui Rapaziada, deu no like, hein Então a próxima arriba vai ser dos controles, então Cinco pila, um número, duzentos números O controle O controle de Xbox, de Play ou Pix Olha o cara, veio igual a Ludo Ah, irmão Caiu no meio do nada, cara Ah, erratei Perdi a chance de matar esse cara aqui Ai, mano Eu vou comer teu rabo Só pra te aprender Só pra te aprender Eu vou comer esse teu rabo Só pra te desligado Não grita Não grita Só pra te saber que não é assim, cara Eu não quero fazer isso aí Mas só pra... Se o jogo não quer me ajudar A botar a barreira Eu vou resolver Eu vou resolver Prova a zona segura destacada Não sei cadê os quatro em vivo E agora? Tem que pegar o Rai Mas daí vai... Deixa eu ver onde tá aquele cara lá Pode me matar Tá o único pra me matar Aquele de cima Tô de barreira Que não funciona O certo é eu matar aquele cara ali Mas a chance de eu morrer pra ele É grande, né? Ainda mais que... Eu vou botar a barreira Não vai adicionar Essa bosta aí, né? Nossa, a chance de eu chegar ali E ele me escutar E... Só me dar um Vral É muito grande Só que a Birdula não é a piada, né? Aí não tem Vral, não É uma fase Que fique Elegre nação agora aqui Tem um cara aqui, rapaz Tô trabalhando Tem porque eu ficaria ali Eu teria ido ali Se eu fosse caso Mas tá aqui de baixo de mim Pode... Cara Assim, eu dou o toro do que é Se não tiver Só que eu não vou entrar aqui Pra dar clear Ou ele não conseguiu subir Por ali Cara, se eu tiver ali dentro Tu pode me matar, tá? Se tu tiver aí Ficou durinho Tu pode... Tu merece ganhar Tá? Tu merece Eu vou... Não vou nem olhar mais pra lá Tá, meu parceiro? Deve ter um cara Dentro dessa moita aqui Tá, mas eu vou... Vou garantir, tá? Não ir, mas eu vou Isso, vai lá Bom, o outro vai te matar, né? Seu merda Tu não vai ficar... Ou deve estar embaixo de mim Por aqui Pra que não se mexe Tá em gronha E os dois não se atiram Embaixo de mim Olha os passos dele Meu Deus, eu caí O cara tá deitado ali Deve ter passado o play Eita, foi também Também Bora Dejeitado, rapaz Opa! Bora! E é treino, é bala E é tudo Agora veio tudo Veio tudo Boa Abraço, Reinaldo Janikini Obrigado pelas 10 estrelas Valeu, Everton Obrigado pelo apoiador Obrigado, Everton Everton Diz um número de 0 a 10 aí Obrigado, hein, Everton Obrigado pelo apoiador, meu lindo Quero agradecer também demais O nosso querido Reinaldo Janikini Pelas 10 estrelinhas Muito obrigado O Doni pelo comportilhamento, né Vai, fala comigo aí, Everton Manda aí Não é tu, né, Cassio? Ô, Cassio, não é tu não, cara Porra, cara Não te mete aí, cara Opa! Hum O Guilherme 13, obrigado Boa Hum, claro Sim Claro Sim, é óbvio Um grande abraço, né, pra ti, Guilherme E pro teu filho Ô, brabo O Antônio Gabriel Muito obrigado pela audiência Um joinha pra ti, Antônio Tamo junto, hein, meu querido Nove Boa, meu querido Everton É o seguinte, ó Não, não vou te passar a cal, tá? Ó, presta atenção Presta atenção Vou te botar até uma musiquinha aqui pra ti da sorte, tá? Aqui, ó Ó, essa musiquinha aqui que é Tá? Vamos lá Nove vezes, ó Fica aí, aqui, ó Fica aí, aqui, ó Pá Tu ganhou o número da ripa, tá? Inclamação PC, hein, Felipe? Bora, vamos lá Nove vezes Vamos lá, boa sorte Um, dois, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Bora, meu querido Bora, bora Não, não Aê, bebê Muito obrigado, hein, Everton Zueira, tá, Everton? Muito obrigado aí pelo apoiador, tá? Obrigado por ajudar o Nandão Se você quiser entrar no grupo do WhatsApp Tu digita exclamação grupo no chat Aí tu vai ver que vai entrar num grupo do Facebook Daí vai estar o link Opa, trinta Obrigado, meu querido Obrigado, Junior Pica de Grilo Obrigado pela Obrigado pelas cintas e selas, meu querido Tamo junto, tá? Obrigado de coração mesmo Entendeu? Obrigado, Everton Obrigado pelo apoiador Vamos ver a rifinha aqui, rapaziada Nandão está rifando um PS5 Vamos lá, cada vez Cento e setenta e seis números Opa, olha De cento e setenta e dois Pra cento e setenta e seis Muito obrigado a todos aí, rapaziada Pela É quinze reais o número, tá? É... Um PS5 Outro e meio no Pix E o segundo prêmio Aquela mamada God Que só eu sei fazer Brinks Não, não sei fazer nada Tamo junto, tá, rapaziada? Obrigado aí pelo apoio mesmo Obrigado pelas esteirinhas Obrigado pelo apoiador Chegou O Play chegou Bora, bora Já vamos ter que agilizar Mas é feriado O bagulho tá bombando O Play chegou Rapaziada Vou mostrar pra vocês Vou lá buscar depois Bora, tá aqui, ó Vou mostrar Chegou Chegou o Play Não grita Deixa eu abrir o WhatsApp Que o Junior mandou Aqui, ó Chegou 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 Olha Chegou O Play Chegou o Play Bora Não grita Obrigadão, hein, rapaziada Tamo junto Deixa eu... Deixa eu... Muito obrigado a todos, hein, rapaziada Pelo apoio do Nandão Tamo junto aí Vocês são fenômenos Botar a música Botar a música aqui, pá Bora Para entrar no grupo É aí de apoiador É automático Não Tem dois jeitos, Alex Se tu quiser Tu digita assim, ó Vou digitar aqui, ó Exclamação Aqui, ó No chat, ó Peraí Exclamação grupo, ó Tu vai ver, ó Tu vai ver que vai entrar Vai abrir um... Vai dar um link, ó Pá Inclamação grupo É o grupo dos apoiadores Do Facebook Aí tu vai ver que vai entrar No grupo ali Dos apoiadores do Facebook Aí vai ter... Vai entrar no grupo do Zap Clique aqui Primeiro pela web Entendeu? Pela web Pimba Primeiro tu entra nesse grupo aí Que é dos apoiadores do Facebook E depois pela web O que ganha essa roleta? Uma mamada, Matheus Não, ganha um número Da... Da rifinha Eu pago teu número Da rifinha, Matheus Nem por dentro Que eu vou jogar com 160 de ping Nem fodendo Deixa eu ver Nem fodendo 160 de ping Perderam o amigo Perderam o amigo Vamos puxar de novo aqui Obrigado, hein, rapaziada Obrigado aí pelo apoio Quanto e quanto o número De nada a rifinha, rapaziada Deixa eu ver aqui Vamos, deixa eu dar um F5 aqui 176 176 Deixa eu mandar uma foto Não, eu vou de carro, né? Não, de moto não dá, né? Se a gente olha, eu termino a live E eu vou na academia Eu passo lá, se der, né? É que daí eu queria Amanhã é feriado, né? E pá Vou te mandar uma foto aqui Vamos Não grita Bora Mundial de Warzone Não foi? Nunca teve, né? Já viu Mundial de Mamada? Rapaziada O que vocês estão achando Nesse horário De eu começar Meio dia E parar Cedo Daí das 7 Às 10 Às 11 Ali com o Cass Hein? Muito obrigado, hein, rapaziada Rapaziada Dê no like, hein? Deixa o like, hein, rapaziada Quem não deixar o like é corno Mundial da Mamada Eita Opa Ô, Everton Salve E aí, Everton Tudo É? Obrigado Hum Que isso, cara Ah, parceiro Eu era muito pico Ele tava ficando infeliz Me dá uma dessa aí, cara Aí não, né? Ah, pode crer É hoje, pô Homem é feriado, né? Ah, o bagulho tem que Chega, o corte tem que estralar Que é pra onde? Até semana que vem Eu quero vender Todos esses números aí Obrigado, Everton Obrigado, hein? Obrigado, Everton Bora Bora Like não é bumbum Pode dar à vontade Eita Eita Mas quem disse que o bumbum não pode dar vontade Brinx Ai, que isso, né, Matheus? Que isso Que isso, né, Matheus? Porra, aí ramelou, né? Bah, Matheus, aí Bah, pegar pesado agora Que isso, hein, Matheus? Porra Que isso, rapaziada Dê no like, hein? Dê no like Obrigado, hein, rapaziada Obrigado pelo apoio De todos vocês, hein? Tamo junto Tamo junto Né? Caralho, eu atolei o rabo Daquele cara ali, né, rapaziada Aquela hora, né? Puta que pariu Ou eu atolei o tobo dele mesmo Vai ser pela Loteria Federal agora Loteria Federal Vai ser pela Loteria Econômica Federal Tu é lindo, mas a tela Tu é lindo, mas a tela do jogo é top Ah, tá, desculpa Tá aí, ó, Fábio É, o meu também não tá marcando E mandei mensagem pro cara lá também Falta mesmo um pouquinho Pra acabar o contrato, né? Tô preocupado Ah, pode par Ah, eu sei por ir gramado ali É barbadinha, né? Pode crer, pode crer Vou ver depois o que eu faço Fica tranquilo Terminando a live aqui Eu vou atrás disso Falta 10 minutinhos E daí amanhã é feriado Vai bombar o bagulho Bora! Eita Mili, a mili É hora de cumprir os seus rastros Tem uma equipe inimiga te caçando Ah, sapado Meu Deus Foi essa aí fora Pelo dia Não Era lisinho Ai Bah, rapaziada É uma mão pra lá pegar o play, rapaziada Caiu um caminhão aqui Vou ter que fazer uma Maita numa volta O que que aí O que que eu faço Mas eu tinha que ir lá buscar esse play, né, rapaziada Tá na mão Só lá buscar Mas é uns 50 É não É uns 30, 40 km Daí caiu a estrada de São Francisco Mas eu tinha que ir lá buscar isso aí, né Que eu vou ter que fazer uma volta meia grande assim Ai Não, vou de moto Vou de carro, né Não tem não Como é que eu vou trazer o play Tá chovendo, tá frio Vou de Vou de É, vou de carro Não, não, não Como é que eu vou trazer o play na CV Não tem como, né Não, não Que foto, homem Eu gosto das coisas pra ontem Esse que é o problema Eu sou muito ansioso Se vocês querem ver Eu tenho que mostrar isso aí pra vocês, cara Ah, eu quando eu faço os bagulhos Eu gosto das coisas pra ontem Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Na bala não dá, rapaz Na bala não dá, irmão Tu é louco, cachoeira Tu é louco, cachoeira Quer trocar na bala com o Nandão Tu é louco, tio Não dá, né, rapaziada Na bala com o Nandão aqui é embaçado, né, rapaziada Porra É embaçado, cara Na bala Me dá aqui, rapaziada Olha a visão Olha a visão, olha a visão do Júnior Olha, olha Oba Tu tá vendo a visão de empreendedorismo, hein Tá ligado? Não adianta, né, rapaziada Por isso que, né Ah, não vem sem nisso, né Motovlog, Nandão indo buscar o Play Ah Clamação ECG Clamação ECG, Júnior Já dá um Reels, né Já dá um Reels Já dá um Reels Já dá um Reels Já dá um Reels Ah, não Vou entrar aqui, foda-se Dê no like, hein, rapaziada Quem não deixar o like é o corno Brinks O problema é que é frio O que é frio? Eu não tenho de rodar Já estou de gosto Já estou de alerta Já estou detonado Já estou com tudo De combatente Tudo que tem direito 37 mil Eita Meu Deus Tô milionário aqui, hein Meu Deus 43 mil Fortfield É esse mesmo Ah, mano Tá, mas deixei de perguntar Nem de moto Passa Bante inimigo ativo Bante inimigo ativo Bante inimigo ativo Mano um inimigo ativo Preciso de um Recon Bante iniciando bom Preciso de um Recon Meu Deus Anno Ah, não. Não, não foi eu chegar aqui o cara... O cara vai embora. Opa, não, não. Mano, quem... Ah, eu vi aqui de... Irmão, na bala não dá! E aí, vã? Tá jogando saque? Não, não tô, não. Tô vendo o solo. Ah, mano. Ah, que fumo é esse, mano? Nossa, que fumo, hein? Nossa, que fumo, hein? Barba e... E fumo, hein? Nossa! Falei aqui mesmo. E quase matei ele, tu viu? E fumo que eu tomei. Um... Um... Não. 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 Pode. A gente indo para a sua casa. Será que está valendo o carro ou ele? É hora de combinar o seu carro. Ah, é tu sapado. Agora tu vai vindo atrás de mim o outro. Não vai deixar eu matar o cara aqui em paz. É isso mesmo? Ah, eu vou ter que matar esse aqui mesmo. Agora tu vai parar em cima de um raio. Eu vou ficar duro aqui e daí tu vem e eu te mato. Pode ser, vem. Tchau. 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 Atalheu. Cau. Sapeta comiou teu rabo Toque ai hardinho Toque ai hardinho Toque ai hardinho Marcando nova zona segura Ai meu deus O cara não vai me dar um sossego mesmo Tá meu filho agora eu vou te atirar e deixa eu te ver e nós te atira Pode ser porque assim não tem graça Eu corro e tu atira Daí tu pega pixel Eu corro e tu atira Vamos ver onde é que tu ta e vamos te matar na bala Vem vamos vamos ver então Mas não fica te escondendo Vem vem aqui e bota a cara ai aqui Tem um dispositivo estranho por aqui Descobre o que ele faz Mano esse aqui é o pior É o pior lugar do mapa esse aqui cara Quando o Cass falar Não não vamos lá pra pique Olha eu vou querer enfiar o dedo no rabo do Cass Olha rapaziada Oito cara vivo irmão Oito cara vivo Como eu que nem um bante Como eu que nem um bante Um 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 Cadê os dois? Esse lá que vai pular e o outro, tá Uma atrás de cima aqui, depois matou Joga o Vant e matou Ele pulou, é isso? É isso, produção? Não, tu não vai escapar Tô de gosto Tá, nós logo Um minuto Não, não, não Vant sem combustível, voltando Não, 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 não Não, não, não Eu não ia te matar Mas tu queres, tu não Tu viu que zafado? Tu viu? Tu viu? Tu viu? Ah não, cara Ah não, cara Eita, um corno foi detectado É, rapaziada Valeu, rapaziada Tô, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Rapaziada 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 Muito obrigado a todos Deixa eu ver se eu consigo Gancar o Cleo ali Que ela tá fazendo live, né Vou dar uma moralzinha pro Cleo Joga melhor que seu irmão Ai, tu viu? Tamo junto, hein, rapaziada Vou ver se consigo mandar vocês lá no No brabo Ele é o Cleo Rapaziada Fiquem com o Cleo, tá? Chega geral Lá na live do Cleo E fala Que ele é meu corinho Geral Lá na live do Cleo Mete O Cleo, é verdade Até o corinho do Nando Mete, mete Só pra não ir Veja Vou até abrir a live dele aqui, ó Vai Geral Lá na live do Cleo E mete assim O Cleo, é verdade Que o Cleo é meu corinho Que é o brau Brau Vou até vou botar aqui Só pra ver Bora, bora, bora Bora lá Geral Geral, geral Rapaziada Hoje de noite 19 horas não tá um 19 horas não tá um Bora, bora, bora Vamos ver Vamos, vamos Vai, vai Esse bagulho me dá frio Me dá calor Bom, esse tudo Dê certo Ô, boi Tá aí, boi? Corno